Vamos direto para a cidade de Araraquara com a macro região integrada em tempo real. Murilo, conosco ao vivo e trazendo detalhes porque continua, né Murilo, a situação preocupante aí relacionada a dengue. Pois é, André, uma situação preocupante que está vivendo a cidade de Araraquara. Um fato confirmado pela própria prefeitura é que a cidade já vive uma epidemia de dengue, né? São mais de 1.700 casos confirmados aqui no município e seis mortes. Duas confirmadas ontem à tarde, uma idosa de 85 anos e um homem de 40 anos. São as duas últimas vítimas da dengue aqui no município. Esse fato está preocupando muitas autoridades aqui e hoje começa, né, tem início uma nova ação, né, para barrar o mosquito transmissor aqui na cidade e também ajudar na fiscalização, que vai ser a utilização de um drone que irá sobrevoar residências e estabelecimentos comerciais aqui da cidade. Nós estamos aqui no Parque Infantil, que é a região central da cidade e a região também com maior número de casos positivos da doença. Aqui a prefeitura dará início, né, pouco mais agora no período da tarde, após a uma e meia da tarde, dará início a essa fiscalização utilizando um drone que, como eu disse, irá fiscalizar por cima, né, sobrevoar os pontos aqui da cidade e, em seguida, o monitor que estará controlando, né, se sobrevoa essa fiscalização, irá passar para um agente de terra e esse agente, né, irá pessoalmente até a residência ou estabelecimento para poder checar pessoalmente estas ações ali para proibir, né, realmente essa transmissão, né, Araraquara, que já tem seis mortes confirmadas pela dengue, este número de mortes de vítimas fatais é maior do que o ano de 2019, que foi a época que Araraquara registrou 23 mil casos de dengue, né, naquela época foram cinco mortes durante todo o ano e agora nós temos seis mortes em menos de 20 dias. Então, esta situação aqui no município está preocupando bastante, as autoridades pedem para a população também deixar os agentes fiscais, né, os agentes de endemia, entrar nas residências, fazer o papel deles, que é fiscalizar, orientar a população, né, a prefeitura já informou que são visitadas 30 mil residências por mês e metade a população, os moradores, barram a entrada dos fiscais ou estes locais estão trancados, né, Então, por isso, a ajuda do drone agora para fiscalizar essa situação como um todo aqui na cidade, que é uma situação bem delicada, André. É, ora, nesse momento de todo mundo se unir, né, Murilo, fazer a sua parte, deixar o pessoal da prefeitura, claro, devidamente uniformizado, entrar, vistoriar, eu já fiz várias reportagens de dengue, impressiona quando você sabe que até numa tampinha de garrafa de cerveja, aquela tampinha de metal, dá para ter criadouro ali, então que cada um agora fiscalize o seu quintal, porque a união de todos vai fazer toda a diferença nesse momento, né. Obrigado, viu, Murilo, pelas suas informações.